Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira a agenda desse final de semana em TAPES. Nessa sexta-feira, a noite na Planet Dance será de muita festa. Com os DJs da casa agitando a galera a noite toda. Então convoca geral. E venha curtir a noite na Planet Dance. Sábado. Começa o projeto TAPES Verão Show no centro da cidade. A primeira atração confirmada é a banda? Rota Luminosa. O show começa às 21 horas. O espetáculo é gratuito e aberto ao público. E a Planet Dance apresenta a festa que está bombando na grande Porto Alegre, litoral norte. Com... Edson Polaco, da Rádio 104. Elite DJs. Lançamento das novas músicas do verão 2018. DJ Kevin. Sandrinho DJ. Sorteio de vários brindes. Todos os ritmos. O melhor do sertanejo. Acabou o suspense. Palhetas Bar celebra o recomeço das atividades. Com os shows de Preto e Letícia. E Adriano Pinzon. Isso tudo no velho estilo palhetano. E no sindicato... O bailão será por conta da banda Eroshow. Damas apenas 10 reais e eles 15 reais. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita. A agenda é gratuita.